O governador de São Paulo, João Dória, disputará as prévias no PSDB em 21 de novembro de 2021 para a campanha presidencial. Neste final de semana, ele ganhou um novo apoiador. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso consolida a escolha de Dória para disputar a sucessão de Bolsonaro. Eu vou falar a mesma coisa. Ele é candidato a presidência e tem meu voto. Durante uma cerimônia em São Bernardo do Campo, nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, Dória também comentou sobre a disputa interna e elogiou seus adversários. Agora disputo pela terceira vez as prévias do meu partido, o PSDB. Prévia democrática com quatro bons candidatos, aqui eu me excluo, três bons candidatos, o ex-governador e senador Tarso Gereissati, o ex-senador e ex-prefeito da cidade de Manaus, Arthur Virgílio, e o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. São três ótimos candidatos e eu disputarei com eles. Até o final de outubro, Dória pretende viajar o Brasil em busca de apoio no PSDB. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.